Saiu o novo trailer da tão aguardada série de Fallout da Amazon, tá? Esse live action que já tem data marcada por o dia 11 de abril desse ano, beleza? E esse novo trailer não poupou referências, dicas sobre o que pode ser a história, mais detalhes sobre os personagens envolvidos com flashbacks e muito mais. Então, se quiser uma análise completa, fica aqui, deixa aquele like e vamos embora. Olá, sobreviventes nerds aqui. Porra, como é que tá o hype aí com vocês, mano? Porque aqui tá batendo no coração. O segundo trailer da live action de Fallout está entre nós. E traz novas cenas exclusivas pra dar aquele gostinho de quero mais na boca. Já quero deixar aqui meus parabéns à Amazon, porque é a primeira aventura da série Fallout que vai ter dublagem em português. Só na série mesmo, porque nos jogos tá difícil, né? Só com mods aí, inteligência artificial. Propaganda da Valtech. Nos primeiros segundos do trailer, vamos o personagem do Walter Goggins fazendo como se fosse uma espécie de propaganda da Valtech, vendendo aí pros telespectadores um lugar no abrigo subterrâneo desenvolvido, né? Pela essa empresa em prevenção do apocalipse nuclear possível, né? Inclusive, em um dos frames, mostra ele de frente a um portão blindado aí do Vault 4. O Vault 4 é um Vault desconhecido pela franquia ainda, hein? Só tendo aparecido aí nesse trailer, nesse live action, certo? Em alguns frames também temos vislumbres dos interiores do Vault 33, que é o Vault no qual a personagem principal da série veio, tá? Pertence. Com direito a Bubblehead, corredores e a roupa do Refúgio, igualzinho que vemos nos games. E o trecho finaliza mostrando como essa propaganda estava passando, né? Como se ela estivesse passando na TV do Refúgio, né? Isso deixa em aberto muitas teorias sobre o personagem, que veremos mais pra frente ter se tornado um necrótico, né? Será que esse personagem, então, ele era um ator no passado? É por isso que ele abraçou, depois desse visual de velho oeste americano, no mundo pós-apocalíptico, a habitante do Refúgio. Na sequência seguinte, o foco passa a ser a personagem da atriz Ella Purnell, que faz o personagem principal, justamente no momento em que ela está pronta pra sair do Refúgio, tá? Que aparenta ser a primeira vez. A personagem dela narra que as missões dos Refúgios deveriam ser importantes para todo mundo. O que isso significa? Quer dizer que ela tem noção de que cada Refúgio tem um objetivo além do que a Valtec diz? Mas aí ela completa que sair e reinicializar a civilização seria o objetivo, né? Que pode só significar, então, que ela só sabia o básico da Valtec, não tem noção de que os outros Refúgios também tiveram umas coisinhas extras pra testar, né? Que os abrigos passam apenas de um local seguro. Contanto, a fala dela vem em uma importante informação logo em seguida, muito esperada por essa galera, que é quando iria se passar a série de forma cronológica. Em uma conversa com uma vendedora padrão ali do Apocalipse, ela pergunta, me conta o que aconteceu nos últimos 200 anos. Cara, isso significa que a série se passa pouco antes do Fallout 4 e mais ou menos no período do Fallout 3 em New Vegas? Não. Infelizmente, não. Segundo o Todd Howard, em uma entrevista, ele fala que a série se passará 219 anos após o dia da queda das bombas, o que é alguns anos depois do Fallout 4. Então, nesse momento, é possível que a personagem esteja apenas arredondando o tempo em que se passou ali, ela se passou desde a queda das bombas até o momento que o vault dela se abriu para os Hermos. Mundo apocalíptico. A próxima sequência começa uma bomba atrás da outra. E bomba que eu digo é coisa boa, tá? Porque, além do acompanhamento da Bethesda, a série vai ter o diretor que é nada mais, nada menos que Jonathan Nolan, tá? O diretor apenas de Westworld, uma baita série de ficção científica, junto com a informação na tela, começa a música I Don't Wanna Set The World On Fire, uma música do grupo de jazz The Ink Spots, que quem tá ligado no jogo sabe que é a música do teaser do Fallout 3, né? Cara, só de ouvir essa música, chegou a arrepiar, mano. Na verdade, não tem como não arrepiar, eu sou muito peludo, né? Eu sou peludo pra cá. E nessa pegada maravilhosa, vemos vários frames rápidos com o personagem habitante do refúgio explorando o mundo desvastado, maravilhoso, e digno da série de Fallout. E você pode falar o que você quiser, mas na fidelidade visual, pode ter certeza que eles acertaram. Um dos melhores momentos do trailer é a personagem falando que praticamente todas as pessoas que ela encontrou tentaram matar ela. É definitivamente um mundo pós-apocalíptico do Fallout que a gente conhece. E com um bônus aí do Mr. Han de ladrão de órgãos. Cê é louco, bom demais. Quer dizer, a ambientação, né? Não essa parte de tirar os órgãos, né? Cês entenderam? E a sequência finaliza com o personagem que acredito ser do Michael Emerson falando que esse mundo não é pra ela, que ela vem de um lugar com regras, né? Que é um lugar civilizado. Ela devia voltar pra lá. Irmandade do Aço. Partindo pra próxima sequência, vemos o personagem do Aaron Morten, um membro da Irmandade do Aço. E aqui já deu pra ver que a série vai girar em torno de três focos. O personagem necrótico, tá? Do Walton Goggins. A habitante do refúgio de Ella Pornell. E o personagem do Aaron Morten, da Irmandade. E já de cara, a gente tem um dirigível gigantesco que aparenta, e eu posso até acreditar, que seja o Pride Wing. Ah, nerds, mas não pode ser o Pride Wing porque ele estava estacionado em Boston. Lembra que o tio Todd falou que a série se passa depois do Fallout 4? Quem garante, então, que no final canônico do Fallout 4, a Irmandade ainda está organizada, viva e bem, diferente do meu save no Fallout 4? O que impede que eles tenham levado esse Pride Wing pra Califórnia, que é onde vai acontecer essa série. Isso casa muito com o que o Todd disse e já que o dirigível é pra ser único segundo os NPCs do jogo, tá? Voltando pro personagem da Irmandade de fundo, a gente escuta uma espécie de entrevista com ele no qual ele confirma que só se juntou à Irmandade para ferir quem havia ferido ele. Então, já espera aquele passado trágico padrão dos personagens apocalípticos do Fallout, Necrótico e Guerra. Depois dessa parte mais focada no personagem da Irmandade do Aço, temos o foco mais voltado ali ao personagem do Necrótico, tá? Que, segundo o trailer indica, vai se alinhar temporariamente à Sobrevivente do Refúgio depois de um confronto, tá? Nessa parte, temos frases curiosas desse personagem, falando, você olha pros ermos, parece um caos, mas tem sempre alguém no comando. Definitivamente, um vilão principal não foi algo que apareceu muito claramente nesses trechos. E essa é a deixa pra dizer que vai haver um vilão principal, ou a história vai focar aí apenas em briga por poder nos ermos de grandes organizações como a Organização da Irmandade do Aço ou governos locais. Mundo em caos. E pra finalizar, temos aí o personagem da Irmandade do Aço falando que todos querem salvar o mundo, só que discordam sobre como, né? E vários frames com um mais louco que o outro, é barata gigante sendo esmagada, é cratera gigante no meio da cidade, flashback, armadura potente, tancando o revólver, a corácia aí tá ótima, gente sendo comida, e um pessoal de preto liderado por uma mulher de pistola laser, tem direito à bandeira Irmandade do Aço, bandeira da NCR, drogas, sangue, e aparentemente evolução da peinagem do habitante do refúgio, que era boazinha pra uma verdadeira sobrevivente do apocalipse. E com o logo da série e o anúncio que todos esses episódios estarão disponíveis desde o primeiro dia, encerramos nossa análise do trailer de Fallout Live Action da Amazon Prime, pessoal. E aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários aqui, e vamos conversar sobre as expectativas dessa série, que na minha visão até o momento está épica, tá? Eu tenho grande fé, Amazon não pode errar, porque nas mãos dela também está a série de God of War, tá? Fica de olho que tem muitas séries baseadas em jogos vindo por aí, distribuídas entre Netflix, Amazon, Paramount, tá? Fica de olho aí, espero que essa série dê certo, vai trazer uma galera de volta para os Fallout, Fallout 3, 4, New Vegas, quem sabe também para o Fallout 76, que é o foco aqui do canal, beleza? Então, não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho ativado para saber mais novidades sobre Fallout, da série de Fallout, coisas sobre Fallout, neste canal aqui, beleza, pessoal? Então, basicamente isso, muito obrigado a galera que apoia a gente das mais de diversas formas, até a próxima, galera, fui!